O futuro da língua portuguesa é um futuro bastante radioso, digamos assim, porque a língua portuguesa é uma língua em fortíssima expansão nos quatro continentes. Eu falo sobretudo da dimensão africana que a língua portuguesa irá ter no futuro. É muito interessante esta conferência que estamos agora a assistir. É uma ótima iniciativa da OEI porque tanto a língua portuguesa como a língua espanhola no passado têm andado muito separadas, digamos assim. Isto representa, de facto, uma viragem no sentido em que cada vez mais a língua portuguesa e a língua espanhola devem atuar em conjunto, em determinados espaços, de forma que vamos estudar, metodologias de trabalho, colaboração entre os dois institutos, Camões e Cervantes, de forma para promover conjuntamente a língua portuguesa e a língua espanhola.